A pergunta agora é sobre desbiose, o que é desbiose? E qual a relação que ela tem com a obesidade? Quem responde é o Dr. Alex Saurin. Bom dia, Dr. Alex! Bom dia, Maeta! Desbiose é um desequilíbrio na flora intestinal. Mas o que isso tem a ver com a obesidade? A obesidade está relacionada ao excesso de calorias, uma vida sedentária, às vezes por um determinismo genético, mas muitos estudos recentes têm relacionado a microbiota intestinal, essa flora intestinal, com a obesidade. Nós temos no nosso organismo aproximadamente 100 trilhões de bactérias no nosso intestino. Isso é 10 vezes mais bactérias do que células no nosso intestino. Quando ocorre um desequilíbrio nessa flora intestinal, isso favorece um acúmulo de gordura no nosso organismo. E, além de que esse desequilíbrio das bactérias patogênicas e das bactérias benéficas do nosso organismo, eles desregulam os hormônios que estão relacionados à saciedade e à fome. Estudos feitos em ratos obesos, Se você tira a flora bacteriana desses ratos obesos e coloca no ratinho magro, esses ratinhos magros passam a engordar. Então, recentemente, nós sabemos que a nossa flora intestinal, um desequilíbrio na flora intestinal, está relacionado com a obesidade. Tratando e corrigindo essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio na flora intestinal, o indivíduo pode emagrecer. Se você tiver mais dúvidas, pode enviar para o Tirando Suas Dúvidas. Estamos à disposição para esclarecê-las. Siga-nos no Instagram, Dr. Alex Saurin, ou no Facebook, Clínica Dr. Alex Saurin. Obrigado e até a próxima! Obrigada, Dr. Alex! E agora nós teremos a participação especial do Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço da cidade de Birigui. E ele vai falar sobre o bócio. O que é bócio? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Olá, Maíta! Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bócio. O bócio é todo o aumento de volume que a gente pode apresentar na região da glândula tireoide, que ocupa essa região central do pescoço. Antigamente chamado como o papo grande, ou então aquela doença que se via muito comumente por deficiência de iodo, isso acaba acontecendo por uma hipertrofia compensadora da glândula tireoide. Então, aquele volume aumentado na região do pescoço, a gente dá o nome de bócio. E o bócio, basicamente, ele está relacionado com uma primeira causa fundamental, que seria a carência do iodo na alimentação. Hoje é muito pouco comum a gente observar essa carência do iodo, já que todo sal de cozinha deve ser iodado por lei. Então, a incidência de bócio por carência de iodo diminuiu bastante. Mas a gente também pode ter o aparecimento do bócio, que é esse aumento do volume da tireoide, por alterações inflamatórias na glândula tireoide, que podem estar ocorrendo juntamente com o quadro de tireoidite. E quando isso se manifesta de uma forma lenta e progressiva, ele vai dar origem também ao aparecimento de nódulos, junto com o aumento de volume da glândula. Então, é aí que a gente precisa fazer uma investigação, para a gente saber se esse bócio, esse aumento todo de volume da tireoide, e o aparecimento com o comitante desses nódulos, eles devem ser tratados de forma cirúrgica ou tratamento clínico. Então, o tratamento do bócio, ele implica principalmente em uma investigação hormonal, através de exame de sangue, o tração da tireoide para identificar o aumento de volume e a característica dessas alterações nodulares. Quando a gente tem uma alteração hormonal, é necessário a gente fazer o tratamento com medicamento. Isso pode ser um tratamento medicamentoso, que pode fazer a supressão hormonal, ou até mesmo a reposição hormonal. E o tratamento cirúrgico está indicado para aqueles casos em que a tireoide já sofreu um aumento de volume muito grande, e nesse caso, a gente não vai conseguir reverter o aumento de volume que essa glândula já sofreu. Então, a gente indica nesse caso, o tratamento cirúrgico que seria a remoção parcial ou a remoção total da glândula. Quando existe uma suspeita para malignidade, a gente também vai estar pensando em fazer a tireoidectomia total. Tireoidectomia significa retirada da tireoide, então é o tratamento cirúrgico. E quando, por questões também de desconforto, na região do pescoço, quando ele atinge um volume muito grande, ou então por questões até mesmo estéticas, a gente também pode estar indicando esse tratamento, que é a cirurgia. Então, o tratamento do bócio, ele envolve as questões hormonais, que pode ser usado a medicação, mas quando ele já está em tamanho aumentado, e isso pode representar algum risco para o paciente, a gente vai indicar preferencialmente o tratamento cirúrgico através da tireoidectomia total. Muito obrigado mais uma vez pela participação, um grande abraço, até logo, Maíta. Obrigada pela participação, Dr. Luiz Gustavo.